Jj, Jj é lo, 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 jj é lo Pena estilo itless Arizona Me deixa elevado nessa zona Fiu caliente rebolando a bunda e meia Gente o que só toca Madonna Roda no pólitense, mas só quer minha cama Esse sexy ela não se engana Mas num quarto sou tão quente, eu não sei se ela quer me amar É tão fácil que ele fique em chamas Gelo em três horas, zona Me deixa elevado nessa zona Caliente, rebolando a bunda, limando O box só toca a matona Roda no palitense, mas só quer me aclamar Se sexy, ela não se engana Mas num quarto sou tão quente, eu não sei se ela quer me amar É tão fácil que ele fique em chamas Quem me prende nisso é como se sabe fazer Eu gosto de substâncias capazes de me enlouquecer Quando cê bem, 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 deixe no cartier Sempre que assim não tem, tem, tem como não te fuder Baby, cê linda, gostosa e safada Só por cima de mim, cê trava Eu não tô mais ligando pra nada Nesse ritmo um dia me mata Está tudo bem Eu gosto quando cê me ataca Está tudo ok Faz tudo isso dentro da minha casa É nesse gelo e três horas, zona Me deixa elevado nessa zona Baby, nós calem, cê rebolando a bunda, limando O box só toca a matona Roda no palitense, mas só quer me aclamar Se sexy, ela não se engana Mas num quarto sou tão quente, eu não sei se ela quer me amar Não faço que ele fique em chamas É nesse gelo e três horas, zona Me deixa elevado nessa zona É nesse gelo e três horas, zona É nesse gelo e três horas, zona Me deixa elevado nessa zona É nesse gelo e três horas, zona É nesse gelo e três horas, zona É, 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 é... É, 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 é...